E no final a gente sempre sai das reuniões com bastante coisa para debater muitas ideias e muito disso a gente aproveita na nossa melhora de trabalho aqui na região, a gente consegue ter ideias, vamos ter a oportunidade de compartilhar a experiência com pessoas que têm bastante atuantes aí. Bom, são 20h10, estava esperando um tempinho para o pessoal acomodar na sala para ter menos ruído. Eu vou pedir a licença para vocês para fazer uma rápida introdução e apresentação e já vou também apresentar os convidados. Então, deixa eu só ver um negocinho aqui, calma aí. Muito bom, todo mundo está vendo a minha telinha aí? Sim. Muito bom. Então, a gente está aqui na segunda reunião do Núcleo esse ano, por causa da pandemia a gente teve um atraso muito grande para iniciar as atividades e a gente está com esse novo formato também, que foi um formato adaptativo aí, que todo mundo, eu acho que está conseguindo ficar. Bom, eu queria para dizer para quem não sabe ainda do nosso projeto, o Núcleo é uma força interdisciplinar, multiprofissional, voltado para o desenvolvimento profissional e regional aqui da Baixada Santista. A gente gosta de compartilhar bastante experiência para a gente promover um pouco o misto de ruído continuada, um pouquinho de divulgação da doença também. A gente faz um trabalho em parceria com diversas instituições, até com o pessoal da Sociedade Civil Organizada, aqui representada pelas Ando Mulheres. O nosso objetivo é melhorar a assistência na Baixada, fazer evoluir os serviços e ajudar na solução dos problemas relacionados ao diagnóstico da endometriose, do tratamento da endometriose e do suporte em geral às mulheres. Eu gostaria já de, em último, agradecer o apoio institucional da Johnson para a gente, isso é muito importante, sem vocês, a gente não consegue ter um alcance tão grande. E também dizer que a nossa caminhada aqui, deixa eu só... Não, estou aqui, já faz tempo. Essa caminhada já vem de algum tempo, tá? Nós estamos aqui desde 2012, 2013, com o núcleo interdisciplinar, mas a gente se lançou em 2016 como núcleo mesmo, foi lá no Hospital Anacosta, a gente achou o melhor ambiente, o ambiente mais propício para a gente desenvolver um trabalho sério, um trabalho como se fazia nos melhores serviços de São Paulo. E a partir de quando a gente foi desenvolvendo uma série de projetos, sempre levando experiência e trazendo experiência de fora. Aqui eu gosto de sempre colocar aqui para as pessoas o quanto que outros serviços também ajudam a gente a delinear nossas ideias aqui da Baixada. Então aqui uma reunião lá no Pérola Baito, o professor Gibran que convidou, me apresentou o serviço bem bacana. E também aqui as nossas reuniões quando eram presenciais, lembrando que lá atrás, acho que já há uns três anos, a equipe da vereadora Aldeclês foi até a gente e lá a gente começou a construir uma ideia bastante interessante aqui para a Baixada, no qual a gente já tinha mapeado os principais problemas de endometriose, bem relacionados ao âmbito da doença, o âmbito regional, e tentando traçar soluções e estratégias para o combate da endometriose. A gente tentou dividir naquela época entre soluções de curto, médio e longo prazo, eu sempre apresento esse gráfico porque é importante a gente ter nossas etapas bem delineadas, a gente já andou bastante e o que eu gostaria hoje aqui, até de forma de celebrar, é pontuar que lá atrás a gente conseguiu, a gente tentou colocar como meta a conscientização dos gestores do SUS para a oportunidade de criar um serviço de endoscopia ginecológica no SUS, que ainda não era uma coisa bem estabelecida, principalmente para cirurgia de alta complexidade, e a gente colocou isso como uma coisa de longo prazo, e longo prazo com certeza não entraria aí nesses três anos, acho que a gente pensaria nisso um pouco mais de tempo, e graças a Deus hoje a gente conseguiu colocar aí um serviço de endometriose no Hospital Estivadores, no Hospital do SUS, que é o S do Grupo Oswaldo Cruz, então hoje a gente vem anunciar para vocês que está firmado o contrato, a gente vai conseguir realizar quatro cirurgias ao longo do mês, por mês, sendo uma de alta complexidade, e é mais ou menos isso, sem querer teve essa coincidência, a gente já iria abordar esse tema, porque não basta você só ter feito de cirurgia, você precisa ter, na verdade, uma grande rede de apoio, e quando a gente fala de SUS, precisa ser uma rede integrada do município, e por isso que a gente resolveu fazer essa webtalk com esse tema, que é um tema provocativo, porque eu acho que quando você põe um tema provocativo, você chama a atenção das pessoas para encarar o problema, para lidar com o problema, e é isso que a gente trouxe aqui hoje, tá? Então hoje eu vou apresentar para vocês nossos convidados, a primeira é a professora doutora Catiana Lustosa, ela é doutora e mestre em ciências clínico-cirúrgico da Universidade Federal do Ceará, ela é preceptora da residência médica de ginecologia e obstetrícia, lá da universidade, e diretora da Sociedade Brasileira de Laparoscopia e Robótica, que é a Sobracil do Capítulo do Ceará. Além disso, ela é presidente do Instituto Salvata de Educação, que tem um formato muito semelhante ao nosso núcleo de endometriose, e ela vem hoje aqui trazer essa experiência para a gente. Nós também convidamos a vereadora hoje pelo PP, e também candidata aí para a próxima reeleição, a Aldrin Cleís, ela é jornalista, professora, bacharel em Direito, pós-graduada pela Universidade Paulista e pela Universidade Federal de São Carlos. Ela trabalhou com a TV Tribuna, jornalista aqui conhecida da região. Hoje ela é presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Mulher, com participação efetiva em ações que visam instituir proteção aos direitos femininos, e nada mais do que a causa da endometriose para representar essa frente de trabalho dela. E também temos o professor doutor Luciano Gibran, que é doutor pela Faculdade de Medicina da USP, hoje ele é diretor do Núcleo de Endoscopia Ginecológica do Hospital e de Endometriose do Hospital Estadual Pérola Baiton, que é a referência nossa aqui para a alta complexidade. Hoje ele é o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Endometriose e membro da Comissão Nacional de Endoscopia Ginecológica da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E para moderar essa conversa, nós vamos ter o professor doutor Roberto César Nogueira Jr., ele é o professor aqui da Uniluz, ele é doutor em ginecologia pela Unifesp e presidente da nossa Sogesp, da nossa regional da Sogesp. Então, agradeço a todos os participantes. Eu vou passar a palavra para o moderador agora e ele vai conduzir com vocês as apresentações, ele pode definir a ordem de vocês e depois do bate-papo nós vamos estar com nada. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Obrigado. Nós estamos tentando reunião. Boa noite a todos. Um prazer aqui participar com vocês. Agradecer o convite em nome da Uniluz, em nome da Sogesp também. Parabenizar o Guilherme e o Fábio por essa iniciativa toda relacionada à endometriose. Acho que eles estão trabalhando aí há muitos anos para que se torne realidade. Acho que achei bem interessante essa chamada, o folder que o Guilherme mandou, seria utopia ou realidade? Vou pedir que, acho que nós participantes, acho que a primeira coisa que a gente tem que responder é essa pergunta. Se é uma utopia ou uma realidade. Eu acho que a endometriose no SUS, ela no momento ainda é um sonho. não só a endometriose, mas também todas as doenças que são de alta complexidade. O que a gente vivencia aqui na Baixada Santista é que essas doenças ginecológicas de alta complexidade, ou seja, uma doença que muitas vezes necessita de um atendimento multidisciplinar, seja ele de médicos e de outros tipos de profissionais de saúde, que essas pacientes têm muita dificuldade. E a pergunta que a gente faz todos os dias, e que eu estimulo lá nossos alunos, que eu fui até o ano passado diretor do Hospital Estadual também, aqui em Santos, o Hospital Guilherme Álvaro, enfim, a gente estimula o quanto que os direitos da paciente do SUS são respeitados, principalmente quando a gente faz comparação com os nossos pacientes da saúde suplementar. Quer dizer, será que o tratamento que a gente consegue disponibilizar, e aí quando eu falo tratamento é, será que ela é atendida de forma ágil? Será que ela consegue fazer um exame de forma ágil? Será que a gente consegue utilizar, quando a gente fala de endometriose, o melhor tipo de material para aquela determinada cirurgia? Eu acho que essas questões elas precisam ser respondidas. Então, vou começar respondendo que, para mim hoje, não só a endometriose, mas as doenças de alta complexidade, elas ainda são um sonho na Baixada Santista. A gente faz câncer, faço mais câncer, enfim, a gente opera muito mais câncer por laparoscopia na saúde suplementar, por exemplo, do que no Hospital Estadual, que a gente não é nem referência para esse tipo de doença, mas que essas doentes acabam caindo. A endometriose, a gente tem uma particularidade, Guilherme, Fábio, pessoal, porque ela exige um atendimento multidisciplinar. Então, ela passa da dificuldade, muitas vezes, por um médico fazer o diagnóstico, ou se utilizar, não só do seu conhecimento clínico, mas depois utilizar o radiologista. Muitas vezes, essa paciente precisa do nutricionista para lhe indicar uma dieta mais adequada. Aí, ela precisa, muitas vezes, de um especialista em dor, porque é uma paciente que padece de muita dor. Eventualmente, é uma paciente que não engravida, então, ela deveria ter direito, ou ela conseguir ter acesso a um sistema de reprodução humana dentro do âmbito do SUS. Ela precisa, ou seja, ela precisa de diversas especialidades. E isso, muitas vezes, acaba sendo de uma grande dificuldade para que ela consiga. E além do mais, e vou além, acho muito bonito a vereadora militar em causa dessas mulheres com endometriose, acho mais bonito ainda o Guilherme e o Fábio brigarem por tudo isso, mas, mais do que pessoas, isso deveria ter uma conotação institucional. institucional de um país, do estado, do município, que efetivamente se preocupa com a saúde da sua população. Porque o que a gente vivencia dentro do SUS, muitas vezes, acaba sendo o idealismo de um ou outro profissional, ou de um grupo de profissionais. Então, nós temos agora um pessoal que está engajado na endometriose, mas, eventualmente, o Guilherme pode achar que não quer mais trabalhar no SUS, o Fábio, enfim, ou o pessoal da fisioterapia. E aí, às vezes, a gente vê o quê? Que tudo que foi montado, por não ser institucional, isso acaba sendo abandonado. Seja por nós mesmos, profissionais da saúde, ou até mesmo por um gestor. Hoje, a gente tem um prefeito, um vereador, um deputado, um governador, um presidente, e que, quando tem essa troca na nossa política, muitas vezes, a gente não tem essa continuidade. Então, não vou me alongar demais, minha resposta, então, para a pergunta do Guilherme, que ainda é um sonho. Gostaria, então, de escutar agora o professor Luciano Gibran, por favor. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse fórum tão importante. Eu milito na área do SUS há muitos anos e concordo plenamente com o que o Roberto acabou de falar, que não pode depender de pessoas, e sim de algo maior, de uma instituição nacional. Esse atendimento é algo que, realmente, a Sociedade Brasileira de Endometriose tem como objetivo alcançar uma difusão dessa importância. e acho também fundamental que a vereadora esteja presente conosco, porque, sem a força política, realmente, tudo fica mais complexo para nós, quando o assunto é SUS. Eu vou compartilhar a minha tela para começar a minha apresentação. Está dando para ver a minha tela aí? Está dando, sim. Então, vamos lá. Bom, eu sou diretor, como o Guilherme já me apresentou, do Núcleo de Endoscopia Ginecológica e Endometriose do Hospital Pérola Baiton. Sou diretor lá há 10 anos, mas trabalho como médico concursado, efetivo, no Departamento de Endoscopia Ginecológica já há 24 anos. Então, é uma longa história de SUS na minha história profissional, que já faz parte da minha vida. Gostaria de declarar que não há qualquer conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Bom, a endometriose é a principal causa de dor pélvica e infertilidade nas mulheres, atingindo uma quantidade enorme. É uma das doenças mais pesquisadas na atualidade. E a prevalência hoje chega a alcançar algo em torno de 176 milhões de mulheres no mundo. E no Brasil, estima-se que tenhamos 6 milhões de mulheres com endometriose no território nacional. E aí vem várias perguntas. É uma doença que tem uma conhecida como atraso no diagnóstico. Temos poucos especialistas em endometriose. Até hoje, temos os ginecologistas que dizem para os pacientes que colhem camestrual, sentir dor para ter relação sexual é normal. a dificuldade nossa como formadores de opinião e como professores de hospitais e escola de formação de especialistas. As cirurgias de endometriose são de alta complexidade. A cirurgia ideal para tratar endometriose é a videolaparoscopia. E aí nós temos toda a problemática de instrumental e equipamento, custo. O tratamento da infertilidade muitas vezes vai precisar da fertilização in vitro. Tudo isso são tratamentos de alto custo e tudo isso gera uma grande fila no SUS. O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Também o Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o único a garantir assistência integral e completamente gratuita. Então, nós não podemos olhar o SUS como algo apenas como críticas negativas. Temos que ver o SUS que realmente é um sistema abrangente que atende toda a população brasileira sem qualquer distinção. Como diz aqui, os princípios do SUS é a universalização, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito. Equidade também é princípio do SUS, o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. e a integralidade, que é considerar as pessoas como um todo atendendo a todas as suas necessidades. Então, os princípios do SUS são desde o nascimento da criança, desde o ventre materno, enquanto mulher grávida, até o último dia da vida de um cidadão brasileiro cuidar e atender essa demanda. O SUS funciona através do Ministério da Saúde com o aporte federal de verbas. Ele também controla a esfera estadual e municipal. Então, basicamente, no nosso modelo institucional, que é o Hospital Pérola Baiton, que é um hospital do governo do Estado de São Paulo, nós recebemos uma verba do governo do Estado e comprovamos o uso dessa verba através dos códigos que são enviados para o Ministério da Saúde do SUS e o Ministério da Saúde vai reembolsar o governo do Estado por nós termos feito todos aqueles procedimentos que nós estamos comprovando, declarando. Então, uma verba que é um dinheiro que o Ministério da Saúde administra e também os governos estaduais e municipais. O modelo atual, o paciente vai até a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, foi criado, portanto, o CROS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que vai procurar uma vaga para o atendimento de uma determinada doença específica, no caso, nós estamos falando de endometriose, e vai direcionar aos centros de referência, aos hospitais terciários, para que a paciente possa ser atendida por um especialista naquela determinada doença. Então, o CROS é uma evolução do sistema de saúde, aqui no governo do Estado de São Paulo, que tenta direcionar as pacientes para um atendimento agendado. No nosso hospital, tem funcionado perfeitamente. O problema é a disponibilização de tantas vagas para uma endometriose, por exemplo. Como eu disse, o Hospital Pérola Baito é um hospital do governo do Estado de São Paulo, ele tem um ambulatório que tem uma média de 20 mil atendimentos por mês. O ambulatório atende a oncologia pélvica, mastologia, uroginecologia, reprodução humana, ginecologia geral, PTGI, que é a patologia do trato genital inferior, e endoscopia ginecológica e endometriose. Como eu disse, uma média de 20 mil atendimentos por mês em todas as especialidades. Nós temos 150 leitos, com uma média por mês de 1.227 internações. Eu vou contar uma breve história. Quando eu assumi a diretoria do Núcleo de Endoscopia e Endometriose, em dezembro de 2010, as pacientes eram atendidas em um ambulatório único. Então, era a endoscopia ginecológica e nesse ambulatório vinha tudo misturado. Pólipo, endometrial, endometriose, sangramento uterino normal, mioma, cisto de ovário, hidrossalpinge, e tudo que qualquer coisa a gente atendia era tudo mesclado. Não havia diagnóstico de imagem prévio a uma laparoscopia. Nós fazíamos até 2010 a laparoscopia diagnóstica. No intraoperatório dessa laparoscopia, quando havia suspeita de endometriose, nós fazíamos poucas coisas, além de uma drenagem e uma retirada de cápsula de endometrioma, biópsia, muita biópsia e cauterização naquela época, era o que se fazia, e no pós-operatório, análogo de GNRH para todo mundo. E depois disso, a paciente passava um período melhor da dor por conta do análogo e não por conta da cirurgia, e depois ela voltava com todas as queixas novamente, e nós iniciávamos esse ciclo novamente. Isso até 2010. A partir de 2010, quando eu assumi a diretoria, eu mudei tudo e transformei os ambulatórios individualizados por doença. Então, criamos o ambulatório de patologia anexial, o de mioma, o de histeroscopia e o de endometriose. E o de endometriose eu separei em tratamento clínico, tratamento cirúrgico e um específico só para endometriose intestinal, que sou eu mesmo que atendo. Com relação ao diagnóstico, eu trouxe para o Hospital Pérola Baito o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, uma vez que nós temos tomografia computadorizada, mas não temos ressonância magnética. E a fila da ressonância magnética do SUS é prioridade das suspeitas de câncer. Então, quando se pede uma ressonância, a paciente com doença benigna fica um tempo muito longo para conseguir a realização desse exame. Então, eu considerando que o ultrassom transvaginal com preparo intestinal é um ótimo exame para isso, nós só não tínhamos profissionais capacitados para isso. Então, eu fui atrás da capacitação de profissionais, escolhi quatro ultrassonografistas da casa, concursados, que tinham interesse em fazer esse projeto comigo, consegui um financiamento para que eles realizassem o curso na Escola Cetros de Ultrassom, que é uma das melhores escolas da cidade de São Paulo. Ele também conseguiu uma grande especialista para fazer cursos lá dentro do Hospital Pérola Baito, o Hands-On. Fizemos três cursos com a doutora Ana Luísa Lencardes Nicola e consegui um estágio de médico observador na clínica do doutor Manuel Orlando Gonçalves, que é uma referência em diagnóstico por endometriose. E assim, com aquela demanda enorme de pacientes, os nossos ultrassonografistas hoje estão cada vez mais habilitados e capacitados para fazer o diagnóstico da doença através do ultrassom transvaginal com preparo. Também tive a sorte de ter ao meu lado grandes especialistas. Tenho o doutor Marco Bassi, que é coloprópito. Eu o convidei para trabalhar comigo no Pérola Baito. Quando eu iniciei a minha gestão, nós não fazíamos cirurgia de endometriose intestinal e a partir desse momento ele aceitou o meu convite e nós passamos a realizar o tratamento da doença intestinal. E também o doutor Luiz Aquil, que é um urologista de excelência, que também nos dá toda a retaguarda... Vai sair do Barcelona? ...pras doenças, dos comprometimentos da endometriose no aparelho urinário. Segundo o guideline da ASHRAE, publicado em 2014, os princípios do tratamento da endometriose são baseados em envolvimento da paciente em decisões terapêuticas, um tratamento individualizado para cada paciente, que elas devem ser tratadas em centros de referência e a abordagem deve ser multidisciplinar. Então, contando com esse conceito, nós montamos a nossa equipe multidisciplinar a partir dos imaginologistas, cirurgião do aparelho testivo, urologista, cirurgião torácico, nós temos o doutor Fabiano Engel também, que nós apoia na cirurgia torácica. Os infertileutas, o Pérola Baiton, tem um centro de reprodução humana 100% pelo SUS, que faz cerca de 30, 40 ciclos por mês. A compulturista nós não temos e os profissionais não médicos. O psicólogo, nós criamos o núcleo de apoio psicológico ao paciente com endometriose, com reuniões de grupos e quando nas terapias de grupo identificamos um problema maior, essa era direcionada a um atendimento individualizado ou ainda o atendimento pelo psiquiatra. Nutricionista, trouxemos para entender o nosso problema e passamos a usar o serviço de nutrição do hospital a nosso porco. Os fisioterapeutas, nós temos bastante fisioterapeutas no Pérola, mas não tinham o conhecimento dos problemas relacionados aos distúrbios do assoalho pélvico. Nós também passamos por uma capacitação e elas fizeram o curso com a doutora Cristine Plogger-Schor da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e a enfermagem cada vez mais habituada a entender. E o ginecologista, que é o maestro da doença, porque a doença é ginecológica e quem tem que entender de endometriose mais do que todos os demais membros da equipe multidisciplinar é o ginecologista que tem que saber de todos os detalhes desta patologia. Também tivemos que nos preparar com o equipamento cirúrgico adequado, que é algo que traz um equilíbrio entre a segurança e a custo-efetividade. E tivemos o privilégio de organizar modelos de pregão, de licitação, através de comodato, onde a gente faz a solicitação de compra e a empresa vencedora da licitação ela entra com equipamentos de imagem e com pinças instrumentais e isso é algo legal e algo que eu sugiro que seja feito e que dá muito certo. Então, tivemos todo o apoio para que essa logística acontecesse, tanto da gestão de compras, eu era muito inexperiente com isso, hoje já adquiri bastante experiência, hoje nós temos já três hacks dessa qualidade full HD no hospital, mas não tínhamos. Também o uso de instrumental adequado, como bisturi harmônico, grampeador linear de boa qualidade, grampeador circular, trocato de 12 milímetros, dreno de Blake, tudo isso foi fundamental para que a gente desse para as pacientes tudo que a saúde suplementar e a saúde privada, totalmente privada, oferece para uma paciente. Fizemos um trabalho sobre o custo de calcular o gasto hospitalar no tratamento de cirurgia endometriose intestinal profunda na rede pública e compará-lo com o valor estipulado pelo sistema único de saúde. Esse foi um dissabor muito grande, quando nós descobrimos esses valores, nós mensuramos gastos diretos, 17 pacientes submetidos a ressecção segmentar ou discoide para tratamento de endometriose intestinal e o custo médio para o tratamento cirúrgico da endometriose comprometendo o intestino foi de R$ 11.306,00. O gasto foi semelhante ao relatado em outros países, mas foi superior ao pago pela tabela SUS às instituições conveniadas, que é de R$ 606,15. Então, essa foi uma realidade muito triste, né, de perceber que nós estávamos com essa defasagem de 19 vezes menor do que o valor real gasto por um grande centro de saúde da mulher. Então, quando nós fazemos esse... O Ministério da Saúde repassa para o governo do Estado uma quantidade de dinheiro e o governo do Estado acaba tendo que se comprometer com essa diferença de custos para atendimento desse tipo de paciente. Então, nós também percebemos que há necessidade de criação de um novo código na tabela SIGTAP para adequação ao custeio do procedimento cirúrgico, porque na tabela que é usada pelo SUS, como nós usamos na saúde suplementar a tabela TUS, já usamos durante muito tempo a tabela ANB, e agora usamos a TUS. No SUS, usamos a tabela SIGTAP. E na tabela SIGTAP só há um código para endometriose, lamentavelmente, que é o código de laparoscopia para biópsia, cauterização de endometriose, que é um código completamente ultrapassado e que há uma necessidade de ser totalmente remodelado. com isso pagaria mais, com certeza, uma vez que falássemos de endometriose intestinal, que quando provavelmente foi criado não se operava isso. O nosso maior desafio é o controle da demanda. Quando eu assumi essa diretoria, nós tínhamos fila para a realização de cirurgia de mais de anos. Na verdade, todas as instituições que operam endometriose aqui em São Paulo, que atendem o SUS, como o Hospital das Clínicas, a Santa Casa de São Paulo e o Pérola Baiton, estou só citando três instituições, mas tem filas muito grandes, porque são poucos centros de referências para essa doença e é gerando uma fila, um acúmulo muito grande. Geralmente, essas pacientes estão nas três filas, nos três hospitais, o que também causa uma confusão nesse controle de demanda. Então, a necessidade de um fluxograma foi importante e o fluxograma é muito simples. Tratamento clínico, se não dá certo tratamento clínico, tratamento cirúrgico e se não engravidar, ela tem que ir para a reprodução humana. Muito simplista, mas, na verdade, de fato, é o que a gente realmente pratica na instituição. A gente tenta separar todos os casos que têm indicação absoluta de cirurgia, como os casos de suboclusão intestinal, endometriose de apêndice, obstrução de ureter causadora de hidronefrose ou grandes cistos de ovário, endometriomas de grande volume ou com endometriomas complexos com características suspeitas de malignidade e essas são prioridades cirúrgicas. As que não têm desejo reprodutivo e que têm um benefício do tratamento clínico, essas certamente ficarão em vigência do tratamento clínico. e nós temos na nossa disposição, nós temos o análogo do GNRH, nós temos desogestrel, temos o sistema interuterino liberador de nevronogestrel à disposição na nossa farmácia. Com relação aos números, no Brasil, os números do Brasil de internações é lamentável. Eu fiz essa pesquisa ontem no DataSus de junho de 2019 a junho de 2020, tivemos um total de 10.838. Veja, eu estou falando de 6 milhões de pacientes com endometriose e nós tivemos no Brasil inteiro 10.835 internações que dá 0,18% das mulheres com endometriose tiveram acesso a um atendimento pelo SUS hospitalar. Então, e dessas pacientes que foram atendidas pelo SUS, 40,3% estavam na região sudeste, o que a gente fica imaginando o que acontece com os pacientes com endometriose em outras regiões mais longínquas, região norte, nordeste, o que pode estar acontecendo por lá. Com relação ao gasto anual, o governo, o Ministério da Saúde gastou 8.486.000 reais para todas as pacientes atendidas com endometriose no ano que se passou, de junho de 2019 a junho de 2020, o que é um valor muito pequeno para uma doença tão importante no meu ponto de vista. O valor médio de internação ficou em 783,24 reais, o que me faz pensar que a endometriose ainda não conseguiu alcançar um patamar de preocupação e de responsabilidade por ordem do Ministério da Saúde que faça olhar para essa doença como realmente um problema grave de saúde pública, apesar de não ser câncer. com relação aos números do Hospital Pérola Baiton, nós tivemos no último ano, entre novembro de 2018 a novembro de 2019, 3.120 pacientes atendidas, 660 foram submetidas a exame de imagem, 124 usaram, foi aplicado ao sistema introterino de levonorgestrel, 38 análogo de GNRH, desogestrel 1920 pacientes, pílula combinada 782 pacientes e por fim o tratamento cirúrgico foi realizado em 126 pacientes e a fertilização in vitro em 52 pacientes. Veja que esse tratamento cirúrgico nem todas são recepções segmentares ou discoides, eu tenho feito uma média de dois shavings por semana então isso também ajuda a aumentar o N. O nosso maior desafio sem sombra de dúvida é a ouvidoria a reclamação que vem de todos os lados no sentido de demora para o tratamento a realização do tratamento ou tempo de espera na fila também temos as pacientes que reclamam direto na ouvidoria da Secretaria de Saúde do Estado a judicialização pacientes que chegam com mandato judicial de que tem que ser operada no dia seguinte é algo que realmente nos dá bastante dificuldade um grande desafio superar essa questão é um grande desafio mas nos faz muitas dificuldades é uma enorme satisfação conseguir ter feito esse trabalho no SUS para pacientes com essa necessidade de tratamento a gente tem a felicidade do novo hospital Pérola Baiton hoje eu conversei com o nosso diretor o professor Luiz Henrique Gebrim disse que o hospital em cinco meses vai estar completamente de pé um hospital que está sendo construído no bairro no centro da cidade próximo da estação da luz do metrô ele terá 20 salas de centro cirúrgico das quais 10 destinadas a cirurgia minimamente invasiva e eu espero ter a felicidade de poder fazer mais uma vez um grande trabalho nessa instituição nova e conseguir ajudar os pacientes a alcançar esses objetivos mesmo que seja pelo SUS muito obrigado pela atenção e peço desculpa se eu me estendi além do tempo que me foi doar parabéns professor Gebram pela excelente apresentação como sempre vou deixar as considerações para o final e chamar a professora Catiane Lustosa boa noite a todos vou aqui abrir minha apresentação mas eu quero dizer que agora ficou muito mais fácil para mim falar depois que o professor Luciano falou vocês estão conseguindo ver a tela sim está dando para ver agora você descompartilou deixa eu compartilhar aqui de novo pronto então depois dessa aula do Luciano ficou muito mais fácil para mim falar do SUS porque a endometriose no SUS uma realidade ou uma utopia então eu vou falar um pouco da história que perpassou pela minha vida que se confunde com o serviço de endometriose lá da Universidade Federal do Ceará e é com grande satisfação que eu continuo lá na coordenação do setor de endometriose e laparoscopia da maternidade escola e aí quando a gente começou os nossos trabalhos tanto quantitativos quanto qualitativos a gente em 2015 fez um trabalho qualitativo que entrevistou algumas mulheres que estavam na fila para o atendimento em endometriose e essas eram algumas falas delas então uma delas era doutora eu passei foi ano para saber o que eu tinha e me chamavam de doida a outra falou fiz cinco cirurgias no interior tudo aberta e nunca melhorei da dor perdi meu marido perdi emprego e agora não sei mais o que fazer porque essa dor me persegue há dez anos e aí a gente se depara com essas filas que o professor Luciano falou enormes de pacientes que estão nas unidades básicas de saúde para chegar no serviço terciário como foi tão bem delineado pelo professor Luciano e daí existe um grande sofrimento dessas pacientes de como vai chegar nesse serviço e se esse serviço realmente vai satisfazer os atendimentos o que ela precisa realmente daí a gente não tinha um serviço que aqui no Ceará que atendesse a todo esse tratamento multidisciplinar e interdisciplinar tão necessário para a endometriose em 2013 2014 iniciou-se uma nova fase aqui na Universidade Federal de Ceará que foi quando a empresa brasileira de serviços hospitalares que é a EBSER iniciou a sua organização e a sua gestão dentro da Universidade Federal do Ceará essa reorganização da empresa com a empresa brasileira na Universidade Federal trouxe não só uma gestão comprometida e uma gestão que institucionalizasse os sistemas e tornasse possível a divisão de serviços como também essa gestão capacitada conseguiu trazer os recursos financeiros e trazer profissionais qualificados através de um concurso público para atender as demandas da maternidade escola então antes de 2014 2013 a Universidade Federal era composta de membros da própria universidade os concursados da universidade os professores mas não tinha um corpo clínico fixo que atendesse a toda essa demanda vinda do SUS e vinda das unidades de atenção básica com isso houve uma nova compra de material então a gente adquiriu nessa época quatro racks de laparoscopia lembrando que a maternidade escola ela é parte de um complexo hospitalar então a gente tem três hospitais dentro da universidade que é o hospital das clínicas a maternidade escola e o hospital São José que é um hospital de infectologia a maternidade escola ela atende apenas a ginecologia obstetrícia então das nossas sete salas cirúrgicas elas são todas para a maternidade e para a ginecologia então a gente comprou quatro racks nessa época a gestão utilizou esse recurso financeiro pensando nessa demanda do SUS para a laparoscopia e para a formação desses núcleos e daí a partir desse momento que a gestão entendeu a necessidade de aplicar esses princípios do SUS que são tão importantes de equidade e de você tentar até uma acessibilidade melhor ao que há de melhor a gente conseguiu começar a montar os grupos da nossa atenção especializada então parecido com o hospital Pérola Baita a gente também tem uma divisão entre a endoscopia ginecológica que basicamente é a endoscopia cirúrgica e a endometriose do pélvico crônico a gente tem um serviço de uroginecologia de PTGI de oncoginecologia mastologia um de DDS que são as diferenciações de estudo sexual temos também adolescência a própria maternidade que eu não vou citar aqui essas divisões da obstetrícia e nós temos também um de cirurgia ginecológica que aí entram os casos de mioma enfim pólipo que vão sendo divididos para a endoscopia quando necessário a partir de então depois dessa compra e da aquisição dos novos contratados e aí eu entro nessa nessa história os gestores identificaram dentro dessas dessas pessoas que entraram as pessoas que tinham uma certa qualificação para cada setor e a partir daí eles deram para a gente super jovem uma responsabilidade enorme de coordenar e de tentar modificar o que antes a gente não tinha então quando eu entrei na maternidade escola a gente tinha ambulatório de cirurgia ginecológica de ginecologia geral e climatério então era basicamente essas três divisões e daí a gente conseguiu começar a setorizar para poder aplicar melhor os recursos e aplicar melhor os profissionais que iam entrando nessa seleção então foram mais de 150 médicos contratados ginecologistas fora os ginecologistas mais coloproctologista urologista e outros médicos anestesiologistas além disso também foi contratado nesse mesmo momento a fisioterapia a nutrição a medicina da dor a acupuntura enfermagem então a gente começou a montar os serviços de acordo com esses profissionais que vinham mas além disso e eu acho que o mais importante do que isso eram as mentes pensantes os principais os gestores que incentivavam muito a formação de uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar engajada naquele serviço então essa motivação nos levou a primeiro nos capacitar cada vez mais e a buscar os melhores recursos humanos para entrar nesse sistema e a agregação das pessoas que queriam participar do processo de mudança da maternidade escola então essa é a nossa maternidade então a gente tem 200 leitos sendo que destinados para cirurgia ginecológica a gente tem em torno de 25 leitos a 30 leitos e o restante para a maternidade é uma maternidade de porta aberta a gente realiza hoje em dia para a endometriose quatro cirurgias por semana então são quatro turnos por semana numa realidade que em 2015 era um zero então a gente passou a fazer quatro cirurgias por semana e nesse período desses cinco anos a gente já já realizou 540 cirurgias de endometriose profunda sendo que metade dessas cirurgias foram endometrioses intestinais porque a gente destina dois turnos desse para a endometriose intestinal isso não foi de logo então foi realmente uma construção do processo da gestão a gestão engajada junto com os profissionais com a contratação e o entendimento da contratação da equipe interdisciplinar então um ano depois da minha entrada a gente conseguiu entrar a coloproctologia seis meses depois a gente conseguiu entrar a urologia então hoje a gente tem um serviço associado coloprocturo que atende junto com a ginecologia então a gente tem um ambulatório integrado onde são seis salas e nessas seis salas a paciente passa por mim pelo coloprocto pelo uro se necessário pela enfermagem pela fisioterapia pela psicologia pelo ambulatório de dor então a gente faz esse rotízio para as pacientes quando há necessidade o nosso RAC é um RAC semelhante ao que o professor Gibranpa mostrou ali do perolabaito então a gente tem quatro RACs cirúrgicos para as quatro salas destinadas à ginecologia sendo que quatro turnos da semana são destinados à endometriose profunda e os outros turnos para as outras cirurgias não só laparoscópicas mas vaginais e abdominais e aí a gente dentro do processo de mudança do pensar na gestão em setorizar melhor para tratar melhor essas pacientes a gente trouxe também o R4 de endoscopia que também veio a agregar não só pela organização da fila cirúrgica como também da organização e do processo de aprendizado e capacitação de futuras gerações para melhorar cada vez mais o serviço de endoscopia ginecológica ginecológica aqui do Ceará então a gente tem o treinamento com os residentes o treinamento é diário os meninos passam pela caixa preta diariamente de manhã cedo em torno de seis horas sete horas da manhã e é obrigatório esse treinamento do R3 e do R4 mas principalmente do R4 o R2 começa ali num curso ali no final do ano comigo mas depois eles mantêm no R3 por conta dessa capacitação e da gente trazer para outros serviços do estado uma melhoria também dessa rede interdisciplinar e aí por isso a importância do time então é importante demais a gente montar um time interdisciplinar que se capacite para o tratamento da doença então a gente também muito parecido com o professor Luciano a gente pegou as pessoas interessadas nesse tema interessados em trabalhar com a endometriose idocrônica e foi deixando tornando real essa capacitação então a gestão também participou desses processos de capacitação então duas pessoas da ultrassom com mapeamento eles foram fizeram os seus treinamentos fora e voltaram para poder engajar e fazer composição no time a fisioterapia já era um concurso voltado para a fisioterapia pélvica então a gente contratou 10 fisioterapeutas pélvicas então a gente tem vários turnos de fisioterapia pélvica não só para endometriose mas para uroginecologia também a enfermagem também capacitada principalmente nos setores de pós-graduação em dor e em atenção à saúde da mulher a psicologia hoje a gente tem os grupos terapêuticos voltados para a atenção às pacientes com endometriose e dor crônica então esses grupos terapêuticos eles acontecem semanalmente a gente tem dois turnos de grupo terapêutico e a terapia sexual associada a isso então a gente também tem um setor só de terapia sexual para atender essas pacientes com endometriose e com dor crônica além da nutrição e da acupuntura associada ali no tratamento da dor com o ambulatório de dor crônica feito pela nossa anestesiologista então esse time ele foi montado realmente aos poucos hoje a gente tem esse time 2020 é uma realidade e desde 2019 a gente tem desde 2018 desculpa a gente tem esse time completo igual ao que eu estou falando já com esse intuito do tratamento no setor da endometriose e eu me orgulho muito porque quando a gente começou a gente tinha uma fila de espera do tratamento cirúrgico em torno de 3 a 5 anos e hoje a gente tem uma fila de espera na maternidade escola de 6 meses porém a gente tem vários desafios então acho que são desafios muito semelhantes aos desafios que o professor Luciano falou a gente não tem a recução assistida de alta complexidade a gente tem um ambulatório de infertilidade porém é de baixa complexidade então a gente não oferece a fertilização in vitro nem a inseminação então isso complica muito porque em sua grande maioria as pacientes precisam da reprodução assistida e essa é uma realidade que não é só aqui no Ceará que não existe eu fiz um levantamento então existem 3 centros no Brasil de reprodução assistida no SUS então esse é o nosso grande gargalo acho que é o principal e é o que a gente tem que lutar então a gente fez uma reunião aqui com os nossos vereadores e deputados ano passado e a gente tentou lançar 3 grandes frentes tanto para diminuir esse tempo que a paciente leva para chegar que são aquelas falas que a gente levou e o nosso trabalho qualitativo em relação ao trajeto a trajetória da paciente endometriótica no Ceará e isso perpassa não só pelo atraso diagnóstico mas também por alguns cunhos de sexismo de alteração de dor que a paciente não tem ou tem dor mas é uma paciente que é enfim mulher então acaba que é normal então a gente tentar desmistificar isso na atenção básica ou seja a paciente ter um diagnóstico um pouco mais precoce ofertar nessa atenção básica o tratamento clínico que é o pioneiro acho que como a gente falou o professor Luciano falou é o inicial então nem toda paciente precisa chegar numa instituição terciária então ela pode muito bem ser tratada na unidade básica com bom atendimento ou na unidade secundária nas nossas policlínicas aqui do SUS então a gente lançou uma cartilha e uma educação continuada junto à escola de saúde pública para capacitar os ginecologistas que atendem nas policlínicas a tentarem conseguir fazer um tratamento clínico da endometriose nesse âmbito e com isso diminuir o gargalo de entrada na maternidade escola porque depois que a gente lançou o serviço esse serviço teve um boom então teve um momento ali em 2016 que a gente não tinha mais porta de entrada então a gente só tinha um ambulatório hoje a gente tem dois ambulatórios mas mesmo assim ainda é muito difícil chegar então essa educação lá na atenção básica foi um dos nossos nortes para tentar diminuir essa entrada no setor terciário e deixar para entrar no setor terciário a paciente que realmente precisa do procedimento cirúrgico e aí o grande principal problema eu ainda acho que é a reprodução assistida e daí a gente tentou lançar algumas ideias em relação a isso mas a gente não teve uma continuidade porque precisa de material precisa de gente engajada e precisa de um banco de tecido um banco de congelamento e isso implica muitos custos para o SUS que não são repassados para a própria universidade e a mesma coisa que o Luciano falou em relação ao custo por paciente a gente conversa a cada três meses com o grupo gestor em relação a esse custo e aí o grande problema que eu acho são as contratualizações e a manutenção desse material e a manutenção do valor financeiro que vai entrar para a universidade hoje a gente tem dois valores tanto pelo Ministério da Educação por conta da residência médica quanto pelo Ministério da Saúde pela Prefeitura então o contrato da Prefeitura é um contrato que nos dá o direito de operar uma paciente por semana e aí a gente tem um déficit financeiro enorme porque a gente opera quatro então esse custo ele é um custo muito alto para o SUS e mais precisa de uma sensibilização para realmente ter uma melhor resposta e a capacitação e a ampliação do time então eu não consigo trabalhar só então eu preciso capacitar mais pessoas eu preciso que as pessoas entrem no time e componham e manter outros lugares né então a gente conseguiu formar alguns residentes que já entraram em alguns outros hospitais da Prefeitura e do Estado então temos aqui um hospital geral de Fortaleza o hospital geral César Carlos e temos o hospital Martiniano então esses três hospitais também são da rede pública e a partir de 2019 começou a ter os serviços de endometriose desses próprios hospitais advindo do time que a gente formou aqui na Universidade Federal do Ceará então a gente se orgulha muito porque a gente começa a ver que não é só mais a maternidade escola que recebe as pacientes com endometriose e que tem direito de excelência né e também tem esses outros hospitais que começaram estão começando a montar seus times começar a montar o Colopro o Turo o Gineco e todo esse time interdisciplinar e é importante a gente tentar sensibilizar para poder ampliar essa rede né então não adianta ter só a maternidade escola como exemplo mas a gente precisa ter outros exemplos não só no restante do Nordeste como no Norte Centro-Oeste e Sul quando a gente vai para aqueles dados né que o professor Luciano mostrou o primeiro lugar é Sudeste e o segundo lugar é Nordeste né tanto de gasto quanto de número de cirurgias né então o Nordeste ele está em ponto eu me orgulho muito aqui da maternidade escola porque a gente conseguiu montar um serviço de qualidade e eu não consigo imaginar eu tratando uma paciente do SUS diferente de tratar uma paciente do privado e isso me inquietava muito durante toda a minha residência enfim o início do meu trabalho e hoje eu me orgulho de dizer que o mesmo tratamento até parte cirúrgica né exceto a reprodução eu consigo dar nos dois ambientes de maneira muito equivalente né o nosso grande gargalo ainda é a ampliação desse time a reprodução e a manutenção dessa contratualização tanto de material como OPME quanto de manutenção do próprio material que já existe que é um grande desafio para a nossa gestão mas dizer que eu não seria nada se não fosse a gestão lá da maternidade escola me apoiando e tentando dar a melhor maneira de melhor maneira possível os recursos para que a gente pudesse monitorizar e proporcionar isso para as pacientes e dizer que que para mim assim eu acho que para a maternidade escola isso é um lema para a gente né o conhecimento é poder ele é inclusivo inclusivo e ele deve ser compartilhável e a gente precisa realmente ampliar para outros lugares do Brasil para outros lugares aqui do Ceará e do Nordeste essa capacitação e esse time de tratamento para endometriose no SUS Parabéns professora Catiane pela excelente apresentação né acho que essas realidades do professor Gibran do Pérola Baiton do professor Catiane da maternidade escola são sempre muito bem-vindas né mas também quero lembrar a todos que esse é o sucesso das pacientes que conseguem entrar nesses serviços né para cada paciente que entra no Pérola ou lá no Ceará na Cê-Chateaubriand talvez tem umas 10 15 20 que o SUS fecha suas portas essas pacientes ficam sem atendimento sem diagnóstico sem tratamento né como eu disse no meu início né as doenças de alta complexidade a gente tem uma grande dificuldade né principalmente quando ela é de aspecto multidisciplinar né aqui na Baixada a gente tem o represamento das pacientes oncológicos e é muito triste porque no final elas acabam morrendo sem tratamento e as pacientes principalmente com endometriose elas morrem aos poucos né porque elas sofrem né seja pela dor seja pela falta do tratamento do diagnóstico e muitas vezes elas são cerceadas até dos sonhos de ser mãe né porque muitas vezes não tem o acesso à reprodução humana então aqui na Baixada Santista a gente teve em Santos né mas propriamente a gente teve uma liderança aí pela vereadora Aldri Cleis né que acho que está trazendo como o César falou aí no chat de repente o sonho a utopia conseguir virar realidade então vou pedir para a vereadora fazer suas considerações obrigado pela participação obrigada doutor Roberto obrigada quero fazer um agradecimento especial aqui ao doutor Guilherme Caram pelo convite importante convite de participar aqui desta noite trazendo um pouquinho do nosso trabalho a nossa contribuição para esse tema tão importante quero dar um boa noite ao doutor Luciano também doutora Catiane hoje realmente um momento de muito conhecimento e com certeza vamos levar essas experiências vamos trazer essas experiências para Santos quero iniciar boa noite a todos né muito obrigada pelo carinho estou vendo aqui doutor Fábio Romilda estou vendo aqui também na telinha minha querida então quero iniciar dizendo que o tema foi muito bem escolhido utopia ou realidade destaco aqui quando a gente fala de utopia é um lugar ideal que não é no agora mas que pode ser construído no futuro e diante das falas hoje nesta noite eu digo Roberto que eu me sinto feliz porque você no início disse que ainda é um sonho aqui na nossa cidade mas eu digo que é um sonho onde nós queremos chegar com o que nós já iniciamos né eu acho que as primeiras pedras elas já foram aí já estão sendo colocadas para que a gente possa construir mesmo o que nós desejamos e que todos nós estamos aí ansiosos em verificar que esse serviço de excelência possa acontecer aqui na nossa cidade como o doutor Luciano disse enfrentou algumas dificuldades no início doutora Catiane também ela alertou aqui que lá em 2015 era zero do atendimento em relação à endometriose hoje realizam quatro cirurgias por semana então nós estamos caminhando para isso eu acho que os primeiros passos eles já foram dados acho não tenho certeza que os primeiros passos foram dados e nós estamos caminhando aí a passos firmes né eu acho que quando o Roberto traz que não deve ser um movimento pessoal e sim institucional levo a vocês que já existe essa forma institucional de se fazer endometriose o que nós precisamos é falar mais sobre a questão desde eu vou abrir aqui a minha apresentação peço licença um pouquinho por favor a todos vocês só para conectar aqui com o Facebook deixa eu só abrir aqui minha tela que o meu sistema abre de forma diferente aqui eu não conseguia abrir enquanto vocês estavam aí peraí agora deixa eu retornar para cá vamos lá aqui vocês estão vendo sim estamos vendo ótimo então vamos lá começando aqui endometriose políticas públicas fico muito feliz deste grupo técnico de médicos trazer para a pauta desta reunião a política pública porque dentro do plano municipal dos direitos das mulheres está lá um plano municipal que existe somente na cidade de Santos agora está sendo construído na cidade do Guarujá e diz lá no eixo da saúde que a cidade de Santos deve construir um centro de referência em endometriose lembro que este plano ele nasceu em 2012 quando cheguei na câmara em 2017 não havia um eixo colocado deste plano em ação por quê a representatividade é tudo então na última legislatura até 2016 não havia mulher na câmara somente agora nesta legislatura somos 21 vereadores com apenas duas mulheres e lá peguei então o plano municipal dos direitos das mulheres para começar a trabalhar eu acho que a gente não precisa ficar inventando a roda toda hora se a roda está ali vamos fazer esta roda girar de forma correta e lá no eixo da saúde está é direito da mulher ter um centro de referência e tratamento em endometriose e não havia ainda saído do papel isso em 2018 então quando fui procurada por Flávia Marcelino Romilda H aqui que a Romilda está representando o grupo das endomulheres na Baixada Santista aqui nesta reunião quando elas colocaram todas as situações que acometiam as mulheres diante da doença da endometriose eu até naquela naquele momento eu falei olha vocês acho que eu também tenho endometriose tive dificuldade de engravidar tenho fortes dores e nunca um médico chegou a este diagnóstico para mim então aquilo muito me assustou e me assustou ainda mais quando elas me disseram que uma mulher quando era diagnosticada conseguia chegar a um diagnóstico ela demorava mais ou menos uma média de quatro anos no sistema para ser encaminhada a um hospital em São Paulo aquilo me tocou profundamente foi quando eu disse a elas esta causa agora é nossa e realmente foi o que aconteceu elas me procuraram no primeiro semestre de 2018 em agosto de 2018 estava lá eu em Brasília discutindo a endometriose com o então ministro da saúde Gilberto Occhi que não sabia o que era a endometriose ele disse para mim ali na mesa ali onde vocês estão vendo estou ao lado do deputado federal Ricardo Izar que levei o tema a ele disse que precisava de uma reunião com o ministro da saúde ele aceitou marcou esta reunião e levei a ele este problema este grave problema para o ministro da saúde que confessou que não sabia o que era a endometriose imagina se ele não sabe o que é a endometriose ele vai dar atenção para esta doença na Baixada Santista onde nós temos mais ou menos 50 mil mulheres com a doença são atingidas pela doença então a partir do que ele me disse peguei ali todas as informações com os técnicos do ministério da saúde passo a passo o que eu deveria fazer para que a nossa cidade a nossa região fosse olhada de uma outra forma para o tratamento desta doença em setembro de 2018 tive o prazer a alegria de participar de uma reunião com especialistas também com o doutor Guilherme Caranho e tantos outros especialistas na segunda reunião multidisciplinar sobre a endometriose fui me aprofundando ali no tema fui conhecendo mais o assunto para que eu pudesse ter mais bagagem não sou especialista não sou médica sou jornalista tenho minha formação na área do direito também pós-graduada em educação mas sou mulher e represento a minha cidade dentro do legislativo e quero que as mulheres da minha cidade sejam bem atendidas dentro das suas necessidades então para isso eu também preciso conhecer não só superficialmente o assunto mas preciso me debruçar no tema para que eu possa defender este tema realmente com respaldo então participei desta reunião onde tive aí uma aula de excelência com o doutor Guilherme Caranho e não ficou aí nós a partir deste movimento que começou a crescer nós marcamos diversas atividades na cidade de Santos seminário de endometriose audiência pública para a instalação do centro de referência fizemos várias formações com mulheres para que elas pudessem entender que na cidade de Santos existe um plano municipal existe sim essa questão institucional ou seja se eu um dia já não estiver aqui como vereadora elas têm o direito de saber que elas têm o direito ao centro de referência em endometriose e nós fomos ainda além disso nós realizamos a partir de todo o trâmite que foi me passado no Ministério da Saúde eu fiz lá cumprir passo a passo deste trâmite então nós realizamos reuniões na Secretaria de Saúde com os técnicos com os médicos com enfermeiros com chefes de departamento doutor Guilherme Caranho acompanhou todas quase todas as reuniões que nós realizamos e foi fundamental os pareceres pareceres técnicos que foram inscritos para este acreditar também do Secretário de Saúde da nossa cidade o Fábio Ferraz que também não conhecia a doença ora se eu não conheço a doença se ninguém me fala sobre essa doença como eu vou investir eu enquanto gestor público vou investir nesta doença não vou eu não vou porque eu tenho outras prioridades porque essa prioridade ainda não chegou até mim então chegou por meio do nosso mandato ao lado das endomulheres ao lado do grupo técnico que doutor Guilherme Caranho colocou para trabalhar toda essa questão na cidade de Santos aqui nossa audiência pública não foi só uma audiência pública foram três audiências públicas para tratar sobre este tema em 2018 e 2019 eu quero chamar a atenção de vocês para o tempo então eu tive o primeiro contato com as endomulheres no primeiro semestre de 2018 desse contato até esse até o ano que nós estamos foram muitas movimentações foram muitas ações e muitos programas já colocados realmente efetivados aqui então tem os nossos registros doutor Guilherme Caranho lotou um auditório da Câmara com mulheres que fazem parte do grupo de endomulheres eu consegui levar alunas alunas adolescentes do ensino médio de uma escola que fica ao lado da Câmara para saber o que é endometriose porque não basta os médicos terem essa especialidade se aprofundar em um tema eu entendo que as mulheres também têm direito a essa informação porque quando elas chegam a um médico onde eu tenho muitos relatos nesse sentido e o médico fala isso é vai passar é dizer para elas que é mimimi não é cólica não é mimimi né cólica forte não é mimimi é coisa séria e precisa ser tratada e se ela sabe dos sintomas da endometriose ela vai conseguir se defender ela vai conseguir colocar os seus direitos ali para que eles sejam realmente efetivados então eu fico muito feliz porque nós conseguimos muitos parceiros nessa caminhada e nós tivemos então um momento que foi decisivo uma reunião importantíssima conseguimos esta reunião conseguimos contar o tema na diretoria regional de saúde onde essa diretoria regional de saúde ela comanda os nove municípios da região da Baixada Santista está aí o tema pautado levamos eu doutor guilherme as endomulheres a minha equipe nós apresentamos toda a problemática as nove cidades da Baixada Santista nesta reunião da diretoria que teve a participação especial aí da Paula Covas que é a diretora regional de saúde aqui da nossa região quando houve realmente o acreditar o pertencimento porque se não há isso a gente não consegue desenvolver o tema a gente não consegue que aquela situação que é institucional saia do papel e seja efetivada e nós fomos além consegui aprovar um projeto de minha autoria pela Câmara Municipal de Santos uma cidade que não tinha nada sobre o tema uma cidade que era zero em endometriose nós tínhamos o que? médicos lutando sozinhos para que políticas públicas fossem efetivadas médicos poucos médicos sofrendo as dores de suas pacientes era essa nossa realidade até 2018 hoje nós podemos comemorar que nós temos mais um instrumento além do plano municipal dos direitos das mulheres está lá é direito da mulher ser tratada quando há um diagnóstico de endometriose nós temos a lei que vem para ter uma maior conscientização levar maior alerta à sociedade e aos técnicos da área da saúde então nós instituímos o mês de educação preventiva de enfrentamento à endometriose que deve ser comemorado todos os meses de março então é um mês muitas vezes as pessoas falam ah mas um mês de conscientização para que isso né sempre há uns críticos que falam consideram que meses aí que alertam sobre algumas doenças não são necessários são sim são importantes porque naquele mês você tem como obrigatoriedade que a cidade realize movimentos capacitações para que a gente tenha o tema falado e alertado em toda a rede está aí a nossa lei colocada isso ninguém mais tira da sociedade eu fico muito feliz em 2019 nós tivemos a realização da primeira endomarcha na Baixada Santista que foi na cidade de Santos está aí mais um pedacinho desse sonho realizado endomarcha essa que é realizada em 70 países no mesmo dia na mesma data no mesmo horário por quê? porque a endometriose é uma doença considerada assim grave e merece a atenção e é esta voz que nós levamos a toda a sociedade neste dia que foi muito importante mais de 400 pessoas participaram da marcha ou seja se nós tivéssemos lá 10 pessoas já seria importante 400 pessoas é que mostra que realmente o tema merece a atenção dos gestores públicos e nós mostramos isso ao Executivo ao Prefeito de Santos ao Secretário de Saúde de Santos Fábio Ferraz e que a nossa lei precisa ser cumprida e agora a gente tem aí a endomarcha concretizada e não sai mais da nossa cidade em Santos a gente então em agosto de 2019 logo depois da endomarcha nós tivemos aí a notícia do Centro de Tratamento em Endometriose no Hospital dos Estivadores como já bem disse o Dr. Guilherme Caram esse foi instalado está sendo gerenciado pela Fundação Oswaldo Cruz pode ser que esse centro não esteja funcionando do jeito que nós queremos como já está acontecendo em muitas cidades mas o que nós temos é que ele existe e ele existe a partir de uma força que nós colocamos na cidade de Santos ele existe a partir de um plano municipal que é direito da mulher que esse centro exista então assim o que nós devemos fazer agora esta roda que está girando fazer com que ela gire com perfeição então por isso que nós precisamos cada vez mais falar sobre o tema alertar que existe um centro de referência e mais eu acho que o principal Roberto e Dr. Guilherme Caram todos que aqui nos assistem nós temos uma situação de verbas que foram colocadas para que esse centro seja que ele funcione isso está num protocolo estado e município e este protocolo diz o centro vai atender deve atender a 60% das mulheres de Santos e 40% das mulheres dos outros oito municípios da nossa região não é brincadeira precisa ser fiscalizado e é o que eu estou fazendo é dinheiro público que está sendo colocado lá e esse dinheiro público precisa ser respeitado e esta aí é a minha função é a minha missão enquanto vereadora fiscalizar que o serviço aconteça de acordo com o protocolo que nós fechamos protocolo este que só existe porque nós firmamos nós levamos e quando eu digo nós somos nós nós esta rede que está aqui ao lado da associação da ainda mulheres eu enquanto vereadora e presidente da comissão dos direitos das mulheres no legislativo verbas parlamentares que puderam ser colocadas para esta política pública a partir da lei que foi aprovada em 2018 em 2019 nós encaminhei verba parlamentar para o Instituto da Mulher em 2019 para a realização da endomarcha este ano encaminhei verba parlamentar para a realização da endomarcha mas fomos além verba para a realização da capacitação técnica sobre endometriose para os profissionais da área da saúde principalmente nas unidades básicas o que já está acontecendo em outros municípios como nós ouvimos aqui mas nós estamos caminhando para que isso aconteça e com a ajuda dos técnicos nós vamos conseguir conquistar mais este sonho aqui nós tivemos que ter alguns ajustes no protocolo do centro de referência em 11 de dezembro de 2019 nós sentamos com o secretário de saúde Fábio Ferraz estão as endomulheres aqui ao meu lado com os técnicos que cuidam do Instituto da Mulher e falamos a ele o centro de referência não está funcionando da forma que deve funcionar algo precisa ser feito algo foi feito a partir da nossa cobrança a partir da nossa da nossa indignação eu acho que é essa a palavra você se indignar com algo para que realmente aconteça o que nós não vamos deixar é que este movimento se apague o que nós não vamos deixar é que este movimento ele fique enfraquecido não nós estamos de olho e este centro vai funcionar de acordo com o que realmente se prevê para o tratamento da endometriose infelizmente nós entramos aí nesta pandemia onde o nosso trabalho ficou muito prejudicado o centro de referência à endometriose teve que paralisar as suas ações porque o hospital dos estimuladores se transformou em um hospital de campanha cirurgias eletivas foram paralisadas e nós tivemos aí uma parada considerável em relação a essas tratativas agora ficam as nossas missões Roberto metas na fase amarela da pandemia sim na fase amarela agora quando nós estamos não vamos deixar a pandemia terminar para que o nosso centro volte a funcionar né então reunião com o secretário de saúde para o planejamento do retorno e ele na prestação de contas que foi realizada na câmara perguntei a ele sobre esse retorno ele disse que esse planejamento já está acontecendo para que as cirurgias retornem agora ainda no mês de agosto mas nós queremos já solicitem a reunião com a equipe do da fundação Oswaldo Cruz com a secretaria de saúde com o instituto da mulher e com as endomulheres a gente precisa estar aí unidos precisamos estar unidos para que o movimento continue protocolo de atendimento entre o instituto da mulher e o hospital dos estivadores este protocolo precisa ser acertado porque o que estava sendo falado num canto o que o instituto da mulher falava que o hospital dos estivadores não escutava lá isso não pode acontecer se o caminho é este unidade básica de saúde instituto da mulher hospital dos estivadores o hospital dos estivadores precisa sim ouvir o instituto da mulher então nós precisamos ainda acabar lapidar mais esse protocolo atendimento aos pacientes das demais cidades da Baixada Santista com o que foi estabelecido pela diretoria regional de saúde 60% de Santos e 40% dos demais municípios da região vamos sentar com a Paula Covas que é a diretora regional de saúde para que a gente tenha esse atendimento realmente efetivado a utilização das verbas parlamentares para capacitação da equipe técnica dos médicos e enfermeiros e para realização da endomarcha respeitando a lei municipal de conscientização de endometriose então a gente tem aí desculpa me estendi um pouquinho também mas acho importante essas considerações porque a gente começou lá atrás eu tive a oportunidade de estar com uma rede de médicos e hoje é até um meio e um modo de prestar contas a esses profissionais dizer que nós estamos de olho continuaremos neste acompanhamento e que este movimento seja falado alertado para que quando profissionais que estão aí nessas pontas interessados em ajudar quando eles não estiverem que outros estejam quando eu não estiver mais que não serei eterna no legislativo aqui na Câmara né porque tem outras missões mas que as mulheres saibam o que é direito e que elas têm direito e que elas precisam cobrar por aquilo que está estabelecido no plano municipal dos direitos das mulheres e que está estabelecido em lei que essa lei possa ser divulgada propagada replicada porque só assim nós vamos realmente reivindicar da maneira correta da maneira certa eu digo Roberto para encerrar que a gente precisa caminhar com a fé né que aqui no mundo da fé está sim o nosso sonho mas se não tiver o trabalho não adianta ter fé então a fé ela tem que ser parceira do trabalho para que a gente atinja o nosso objetivo muito obrigada pela escuta parabéns vereadora pela excelente apresentação e mais do que apresentação acho que nada como a gente poder ver uma pessoa uma pessoa do legislativo engajada por uma causa tão nobre como a saúde da sua população então parabéns a vereadora parabéns as endomulheres parabéns ao núcleo de endometriose no nome do Guilherme do Fábio enfim de todo mundo que milita aí para que essas pacientes no fundo tenham nada mais do que o seu diagnóstico e o seu tratamento Guilherme se me permite vou ver se posso chamar algumas pessoas aqui não sei se o Del Roy está aí o professor William Kondo e aí Del Roy o que você acha de tudo isso qual é a sua percepção hospital do Ipiranga é diferente do Ipiranga do Santa Joana como é que é é parecido primeiro é impressionante como a medicina brasileira produziu uma safra de idealistas você é o idealista Guilherme Fábio Gibran Catiane todos que falaram aqui são idealistas e eu acho que de todos os centros que eu conheço assim não conheço presencialmente só o Pé eu acho que o serviço da Catiane ele tomou forma quando o governo federal mudou para a empresa a EBSER contratou todo esse monte de gente aí fico contente de ver a vereadora tenho acompanhado junto com acho que o professor Kenny que é deputado estadual né Audrey isso e sem idealismo não vai a lugar nenhum não vai ter jeito então acho que vocês têm uma oportunidade muito grande o hospital Ipiranga ele partilha do mesmo problema que o Guilherme Álvaro meu hospital de coração ele é um hospital abandonado pelas autoridades tanto municipais ele não é uma autarquia municipal né ele é uma autarquia estadual eu não sei quantos leitos tem hoje no Guilherme Álvaro acho que 230 250 né a maternidade escola da Catiane ela tem se eu não me engano 250 leitos o Pérola Baito 150 deve ter mais leitos no novo endereço e assim sem a mobilização das autoridades não vai ser possível fazer nada o web vai começar em breve permaneça na linha não vai acontecer nada eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no Ipiranga só a título de exemplo quando eu cheguei há sete anos atrás desenvolvi a uroginecologia eu comecei a colocar peçário e pedi para as pacientes comprar porque não tinha eu quase sofri um processo crime porque eu estava induzindo as pessoas do SUS a comprar mas não tem eu tirei mais de 250 pacientes da fila com uma solução simples agora não tem solução simples para endometriose nem muito menos para câncer não tem não existe isso então assim eu estou muito contente de ver o envolvimento da vereadora espero que o deputado estadual também esteja envolvido nisso e a cidade tem que tem que crescer tem que fazer não sei se o hospital dos trivadores vai poder fazer isso mas coincidência ou não o secretário de saúde do Guarujá meu vizinho aqui é meu veterano de FICEMES e estava fazendo ginástica comigo agora há pouco eu também posso ajudar com o Vitor ele é uma pessoa próxima e só dar parabéns para essa safra de médicos brilhantes que produziu idealistas filhos de idealistas permaneça na linha então fico contente e ajudo no que eu preciso do que vocês precisarem torço muito para os estivadores saídas do papel é um hospital novo muito bem estruturado e tomara que essa contamine as outras áreas da ginecologia possa acontecer para você Roberto do câncer para o gineco enfim para outras áreas vocês estão absolutamente de parabéns e retocáveis as suas apresentações um beijo no coração de vocês obrigado Del Roy acontecer para nós médicos e outros profissionais da saúde nada mais significa do que acontecer para a própria população a gente só quer uma oportunidade de trabalhar de uma forma bem adequada fazendo no SUS o que a gente pode o que a gente na verdade oferece para as nossas pacientes na saúde suplementar não sei se o professor William Kondo está escutando fala alguma coisa para você Guilherme Kondo o Kondo até conversar o Kondo tem um projeto vinculado a pós-graduação dele lá na periferia de Curitiba que é uma alternativa a tudo isso que a gente está falando até depois eu vou apontar um pouquinho o nosso modelo aqui para fazer uma antagonização com o que foi dito pelo professor Luciano e a professora Catiane para que a gente consiga entender que o que foi posto aqui por parte deles é o ideal o que a gente entende como sonho mesmo no SUS mas nós estamos caminhando para um caminho um pouco diferente e exige da gente um pouco de de experiência mesmo porque existe uma série de questões que foge do que seria o mais adequado e nós vamos ter que passar por todos esses processos e como já foi dito o mais difícil não é só implantar é permanecer é conseguir ter uma continuidade de trabalho porque senão não adianta nada todo esse esforço então eu teria algumas coisas para falar eu acho que o professor quando está aí quando o quando faz dez coisas ao mesmo tempo difícil a manutenção com essa tabela que o professor Gibran mostrou o SUS se gasta em média 11 mil reais e a tabela o SIGTAP é 700 reais isso é muito difícil você conseguir produzir saúde em qualidade com uma tabela tão defasada é muito difícil o pior Roberto quando você vai para a reunião das contas a gente não sabe cobrar também a gente fez uma reunião com os gestores da contabilidade da maternidade do complexo do complexo da UFC e cada cirurgia que a gente fazia a gente cobrava como o professor Luciano falou laparoscopia que é irrisório a quantidade financeira que você recebe e daí eles começaram a ensinar para a gente que a gente tinha que colocar não só no gasto mas também no papel que ia para o SUS que é o papelzinho de internação hospitalar e o papel que também é da nossa descrição muito parecido com o que a gente faz no plano na parte mesmo suplementar então a gente tem que descrever os códigos e daí a gente começou a melhorar a quantidade financeira de cada cirurgia quando a gente quantificou os códigos realizados então alfroplastia laparoscopia retossigmoidectomia porém a gente não tem como cobrar tudo a gente não tem a ureterólise a gente não tem a endometriose peritoneal a gente não tem a secção de ligamento terostato para fazer esse aumento do ganho pelo SUS mas a gente também cobra errado então quando a gente descobriu que a gente cobrava errado a gente começou a modificar e hoje a gente tem tanto uma folha de OPME lá na maternidade escola no complexo inteiro de você o cirurgião tem que carimbar o OPME e ele tem que carimbar a descrição cirúrgica com todos os códigos SUS descritos e associados à folha de internação da paciente isso que a Cachane falou é fundamental para funcionamento para começar a pensar no funcionamento da questão da da precificação e da continuidade do trabalho nós construímos lá no Pérola quando nós percebemos que havia uma falha enorme nesse preenchimento de documentos porque os residentes que faziam na verdade toda papelada não colocavam nem código nenhum então eu criei um livreto depois isso transformamos em digital com todos os códigos que eram de cada procedimento então como é feito na saúde suplementar como é feito na saúde privada quando você faz uma cirurgia você coloca alforoplastia miomectomia endometriose intestinal endometriose tudo que você fez e isso nós passamos a fazer também no SUS para que pudesse haver um retorno maior daquilo que nós estávamos fazendo isso é uma das coisas a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que no meu caso especificamente em 2010 quando eu assumi a diretoria do departamento por uma grande coincidência o ministério público as mulheres como as endomulheres de Santos eu não me lembro exatamente quem é que estava movendo um processo no ministério público contra o governo do estado de São Paulo por falta de atendimento a endometriose e o governo do estado da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo fez um levantamento dos 17 hospitais da cidade que estavam aptos com serviços de ginecórdia da cidade não do estado perdão que estavam aptos a atender mulheres com endometriose para fazer e fez um questionário para saber quem é que estava fazendo cirurgia de endometriose e nenhum hospital fazia cirurgia de endometriose nenhum e aí nós entramos com o projeto que estava totalmente pronto já por uma coincidência do destino uma coincidência temporal e apresentei o projeto para a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria basicamente direcionou todos os recursos que precisava naquele momento responder para o Ministério Público que havia um centro de referência da Secretaria do Estado de São Paulo então sorte do destino coincidências mas de qualquer maneira há uma falta de centros de referências a atendimento de mulheres com endometriose e eu acredito que se o gestor como a Catiane bem disse isso é uma questão de gestão nós temos um excelente gestor no Hospital Pérola Baiton se o gestor de outro hospital do Estado de São Paulo apresentar um projeto em que ele vai ter uma equipe para fazer cirurgia de endometriose no SUS ele certamente vai ser bem recebido pela Secretaria Estadual de Saúde e vai ter o aporte financeiro necessário eu posso estar muito enganado mas eu tenho a impressão de que a Secretaria precisa desse tipo de atitude de iniciativa ao invés das pessoas simplesmente cruzarem os braços e falarem a gente não tem dinheiro a gente não recebe dinheiro ninguém faz nada por nós tudo que eu fiz até hoje eu apresentei o projeto para a Secretaria e apresentei o resultado o resultado a gente apresenta em reuniões periódicas trimestrais mostrando tudo que foi feito com o dinheiro que a Secretaria nos enviou entendeu e é só isso que eles querem eles querem dar o dinheiro e você dá o retorno e isso é básico eu acho que deixa eu só fazer um comentário Luciano você sabe que São Paulo é um Estado separatista desde a Constituição de 1933 então a gente não tem um centro de referência forte federal aqui a Escola Paulista não consegue só consegue viver por conta da Fundação Hospital São Paulo então assim nós somos o Estado mais rico da Federação então assim o que eu achei brilhante na sua apresentação e da Catiane se você não sabe o que procura você nunca vai saber o que vai encontrar então assim como a vereadora falou se o secretário de saúde que não é médico até conheço ele pessoalmente não sabe o que é endometriose nós estamos ruim e aí se você não sabe o que é endometriose e você não sabe nem pedir nem cobrar quer dizer vale a lição tanto da Catiane quanto do Luciano o Luciano deu uma aula de SUS aqui maravilhosa de como gerir acho que é porque ele é de origem árabe não é Luciano você deve gostar mais a experiência do professor de branco aproveita isso Guilherme aproveita eu sei que você não foi à toa eu acho que mais do que ele ter experiência e contar a experiência aqui a importância do estudo que ele realizou eu acho que pela primeira vez e quando você vai apresentar isso para gestores o que eles querem ver é dados e carece lógico lógico o Roberto ficou tentando entrar no DataSus para ver dados eu fiquei trocando informação o Luciano fez uma pesquisa ontem de dados e você vê que não condiz com a realidade então assim além obviamente dessa questão epidemiológica muito fraca eu acho que o que é significativo de tudo que o professor Chibana falou é o estudo que ele mostra claramente essa defasagem e olha para nível SUS uma cirurgia 11.306 reais e 5 centavos e recebe o hospital recebe 606 pela tabela SIGTAP então não sabe cobrar aí que eu acho que está a grande diferença dentro desse acordo até falando para vocês eu sentei na mesa para conversar com a tabela SIGTAP com a gestora aqui de contratos e eu incluí todos os códigos possíveis de serem incluídos dentro de um tratamento de endometriose eu tentei explicar mas é muito difícil às vezes um gestor pessoa que não é da área da saúde entender a razão disso e eles têm muita dificuldade às vezes de ter essa compreensão mas o que nós temos dificuldade é que veja o hospital Guilherme Álvaro desde o início seria o objeto aqui para a gente estimular para desenvolver o centro de endometriose por todas as características dele se vocês observarem o que tem em comum entre o serviço da Catiane e o serviço do professor Gibran o que torna isso seguro e perene é você também associar o ensino e a pesquisa junto então é muito difícil um serviço de alta complexidade ele caminhar isolado sem você agregar ensino e pesquisa porque o ensino e pesquisa ele acaba de certa forma dando a manutenção da necessidade do serviço por outras questões que não só de saúde então isso fortalece da alicerce e essa é uma dificuldade que nós vamos passar e temos aqui porque todo mundo sabe que a lei 8666 é muito difícil você licitar as coisas o Gibran já deu dicas aí de como você adquirir através de outros modelos e aqui o que está acontecendo em Santos até pela gestão do PSDB já que é uma gestão já antiga é o modelo de OS então a gente está esse modelo foi possível de ser realizado no curto período de tempo eu chamei a atenção que esse projeto do SUS nosso é um projeto de longo prazo a gente sabe da dificuldade e no entanto por tudo isso que a vereadora Aldri mostrou a gente conseguiu até num razoável curto tempo instalar alguns programas e dentro dessa OS o que nós temos dificuldades é uma crítica dos puristas do SUS e eu sou também entusiasta do SUS eu devo a minha formação do Cachoeiria no SUS eu fiz minha especialização na Santa Casa de São Paulo eu sou concursado do SUS desde que eu me formei médico e aqui em Santos eu estou há quase 10 anos como concursado também é a gente entender que às vezes uma OS hoje virou praticamente um mercado de OS você tem equipes que não são nem do Estado concorrendo a uma OS é um pouco da falta de comprometimento dessa OS com o interesse da população elas estão muito pegadas a dados a indicadores porque é isso que eles estão mas eles não têm realmente falta essa intercomunicação entre gestores para vocês terem uma ideia nós temos em Santos uma rede de saúde muito bem estruturada para o município bem de umas gestões antigas de governos antigos a saúde básica aqui é muito bem estruturada eu trabalho em uma unidade secundária que é um instituto uma referência em saúde da mulher e o que a gente vê aqui é essa dissociação tem um degrau muito grande entre a saúde secundária e a terciária que seria de nível de cirurgia de mais complexidade eu sou cirurgião do SUS mas nesses 8, 10 anos de trabalho eu nunca tive acesso a uma laparoscopia sendo cirurgião laparoscópico eu não tenho acesso a esteroscopia até hoje eu faço biópsia endometrial com a mil então a nossa dificuldade você veja que a Alder conseguiu verba ela conseguiu 190 mil reais do vereador ela está botando verba parlamentar todo momento e esse centro foi inaugurado em agosto de 2019 nós estamos em agosto de 2020 foram feitas duas cirurgias e onde está o problema onde acontece onde está esse vácuo esse vácuo está provavelmente nessa questão de você ter uma OS e você não ter uma comunicação uma rede que faça tudo que nós trabalhamos na base ali com a Alder duas audiências públicas tudo isso foi falado que não é fácil instituir um centro de endometriose que precisa de equipe multiprofissional e veja eu tenho ultrassom com preparo intestinal de qualidade na rede sabe como professor Gibranca Tiane através do nosso colega César Santinho que está aqui que é excelente profissional também faz parte do grupo da Luísa de Nicola também há muito tempo e ele faz na amizade no Guilherme Álvaro para mim e com muita dificuldade porque a paciente ela sofre barreiras até chegar lá com um pedido de encaminhamento ela é barrada inúmeras vezes ao ponto de eu ter que encaminhar ela para ela ir no dia que ele está lá para que caso a paciente tenha alguma dificuldade de acesso ele ponha e ele faz isso na maior boa vontade porque ele está engajado com a nossa causa desde sempre mas não tem isso esse fluxo construído nós temos na rede de saúde fisioterapeutas nós temos a professora Sinira a professora doutora Sinira da Uniluz que atende nossas pacientes pela universidade é um trabalho gratuito que eu consigo fazer esse caminho que é um lugar super bem incapacitado mas tem uma pandemia a universidade não está atendendo parou o fluxo de atendimento para os pacientes entendeu então veja como é muito difícil quando a gente olha um serviço de vocês estruturado numa instituição de ensino com todos os modelos óbvio que tem muito para melhorar não tenha dúvida mas a gente entende que a gente tem aqui muito que construir e algumas coisas são comuns para todos os bons serviços essa questão o acesso ao ensino ter ensino você poder capacitar mais profissionais integrar a rede como um todo então essas são as dificuldades que nós temos aqui da maior parte do serviço ele não tem essa comunicação para a parte terciária que agora foi constituído um contrato o Fábio Ramaggio está encabeçando a equipe ele estava como chefe de equipe a gente vai ser um chefe de uma equipe grande de cirurgiões até porque a gente vai precisar de trabalho mas é um contrato de quatro cirurgias mês mas ainda tem um degrau muito grande para a gente trabalhar mas era zero foi? era zero era zero eu só quero chamar para você quando eu postei aquele arquivo no grupo GNI as seis dicas lembra? você foi um dos que curtiu e a primeira delas chama-se construção do Big Data super times e multiprofissionais então se você não construir o seu Big Data de saída você não vai conseguir convencer nenhum gestor de lugar nenhum nem público nem privado nem nada isso é básico a segunda questão é que você falou é lógico que um hospital de ensino deveria ser escolhido mas por uma questão estritamente política o hospital Guilherme Álvaro ele não cumpre essa função ele cumpre outras funções então não adianta a gente ficar brigando eu acho que vale a dica aprofunda o seu estudo na tabela SUS veja como o Luciano faz como a Catiane faz aproveita isso e põe a vereadora para brigar por isso alguém vai escutar porque esse movimento das endomulheres ele é só a faisquinha para que as mulheres elas possam ser ouvidas porque você também não tem centro de reprodução humana em Santos gratuito e está linkado entendeu? então está linkado com tudo veja você eu não sei muito de endometriose eu gosto mas isso assim a prevalência de câncer de próstata é 10 vezes menor do que a prevalência da incontinência o que se gasta para tratar câncer de próstata nos Estados Unidos é 100 vezes mais do que se gasta para tratar incontinência então veja se você tiver uma base de dados fortes como você já tem aí no valor e tal não sei o que mas dados de saúde pública de prevalência da doença quantas você tem o que você precisa ter não esquece tem Unifesp em Santos a fisioterapia da Unifesp funciona em Santos com a professora Estela Pequim é uma pessoa acessível é possível você linkar agora como é feito isso federal estadual municipal aí eu não sei te dizer mas acredito que você tem um tremendo potencial para brigar você tinha zero que nem a Catiana você já tem quatro então você está 400% na frente Guilherme Alvaro é uma incógnita a gente não sabe que rumo disseca ele ele é chato de ler eu te falei é chato não sei se o Roberto está no grupo se não eu te mando eu te mando é chato de ler mas você que gosta de gestão eu gosto de gestão eu fio todas as minhas ações hoje em cima daqui eu acho que também a gente precisa olhar para o profissional como o Guilherme falou é impossível manter um centro sem contratar as pessoas não adianta a gente estar aqui discutindo um centro onde o ultrassonografista faz de favor coitado ele precisa ter um horário específico ser bem pago eu acho que a gente conseguiu lá na faculdade ter um bom centros não só na endometriose enfim a gente também tem um bom centro da Urogineto da PTGI da ONCO porque a gente contratou eu não mas os gestores contrataram a empresa contratou é um concurso público a gente ganha relativamente bem então esse conforto também do profissional ser valorizado é importante financeiramente aqui nós estávamos cerebrando ainda a possibilidade de conseguir intervir do ponto de vista cirúrgico e poder mostrar algum serviço algum dado algum trabalho e nós tínhamos ressonância magnética de qualidade aqui feita por uma das clínicas aqui que é a que é a Vila Rica de Santos tinha uma profissional do nosso duque que é a Fernanda Gaspar e ela e ela laudava no SUS as laudos de ressonância magnética tinha laudos de excelente qualidade e aí essa semana uma das pacientes falou doutor não consegui fazer naquela clínica porque falaram que ela não faz mais automaticamente eu mandei uma mensagem para a gestora daqui e falei assim olha recebi essa informação confere ela falou assim ah sim empregão eletrônico infelizmente eles não conseguiram alcançar o valor da outra empresa e ganhou uma outra empresa eu falei assim meu Deus agora eu perdi a ressonância magnética aí eu já falei assim qual que é a empresa aí ela deu o nome da empresa eu fui atrás da empresa a empresa sequer tem um telefone de contato não existe nada o valor aí eu fui atrás do dono da Vila Rica eu falei mas o que aconteceu o valor que eles colocaram da ressonância lá não paga nem a máquina está ligada na tomada de energia quer dizer você vê como são as dificuldades do SUS então você vê quando você tem uma empresa que gerencia tudo dentro do hospital por isso que a gente fala o ideal seria um hospital maior realmente que agregasse todos os profissionais a gente tem aqui uma assistência pulverizada a gente tem vários contratos rolando ao mesmo tempo esse contrato nosso que está sendo celebrado agora para o Estival 2 é um contrato que a gente não tem segurança alguma lá a gente não sabe o quanto que vai funcionar a gente conseguiu o contrato só que a equipe de cirurgia geral que fazia a coloproctológica que é do nosso grupo ela saiu agora na pandemia cancelaram o contrato com eles a gente tem cirurgia para fazer e não tem coloproctologista é a insegurança que é tão chique então acaba que como montar um serviço e deixá-lo perene então nós estamos aqui no modelo Frankenstein o modelo Frankenstein é uma OS mas ao mesmo tempo você tem licitação pregão eletrônico ali e nós aqui tentando segurar as calças digamos assim para poder dar uma assistência de qualidade e botando o nosso nome em jogo porque se nós começarmos a ter uma assistência inadequada a gente quer ser exposto do ponto de vista jurídico do ponto de vista de renome na cidade e tudo mais numa tentativa de querer acertar os pontos a gente ainda não tem essa segurança institucional que a gente gostaria de entender que olha realmente isso a gente entende o trabalho de vocês que é importante fazer e por isso que obviamente essa reunião e a participação de vocês é muito importante porque traz luz para a gente traz dica e ajuda a gente construir eu espero em um tempo breve ter uma nova oportunidade de estar com vocês para poder mostrar o que nós evoluímos a partir de então então hoje nós temos como o Dehoy falou 400% a mais do que tínhamos mas a gente vai ver o que a gente consegue para a frente Fábio é importante que o governador tem na cabeça em terceirizar todos os hospitais não tem é um caminho sem volta então vai ser uma OSS ou você aprende a lidar com ela e onde estão os gatilhos para se proteger ou senão você vai ficar chorando não tem jeito o problema desse caminho Dehoy da terceirização é que até o problema não é terceirizar o problema é o que vai acontecendo até que a terceirização efetivamente apareça se o serviço vai ficando amingo hoje o Guilherme Álvaro tem um corpo clínico de ginecologistas mas também 7 para tocar a ginecologia do estado porque não vai a gente vê aqui em São Paulo já está acontecendo a maternidade fechou a maternidade em Santo Amaro veio todo o corpo clínico de obstetrícia então veio assim 10 pessoas que tem 75 anos ele ia para você aí eles pararam eu fui diretor eu tentei substituir um mastologista nosso importante que faleceu até hoje não consegui desde 2016 é impossível porque o modelo já está pronto a vereadora ajuda ele é OSS eu não sei como é que vai funcionar no novo Pérola Bighton mas não vai haver concurso isso aí é fato então a gente tem que OSS também Oi? OSS OSS Deu Rói Deu Rói o Fábio vai fazer acontecer agora dia 5 né Fábio fala um pouco eu estou eu estou olhando aqui ficando de boca aberta porque a Catiana a Luciana e a Alder falaram bastante bem a experiência deles dentro do hospital como eles estão montando é um sonho para a gente dentro de toda essa estrutura nosso objetivo aqui em Santos nesse momento é enxugar um pouco do gelo tentar tirar um pouco as moças que estão aí sofrendo da fila a Alder quando abraçou a nossa projeta aí conseguiu de uma forma muito rápida incentivar todas as esferas federais estaduais aí a escutar ela conseguiu se colocar de frente ao Fábio e conseguiu realmente uma verba para colocar aqui dentro do hospital e com isso já consegui rodar alguma coisa né a gente tem a dificuldade de que a gente tem aqui nessa reunião tem alguns alunos que também de conseguir envolvê-los a tratar endometriose endometriose não é fácil você querer tratar né Gibran você que tem um grupo grande aí a Catiana lá no Ceará também mas a gente tenta envolver todo mundo para isso então não é fácil também criar o grupo né a gente fazer o teamwork como você falou aí é um esforço muito grande porque a gente ficou muito concentrado aí inicialmente eu fazia isso com a minha esposa eu e a Nara aqui fazendo os casos particulares aí a gente foi montando coisas o Guilherme mostrou a nossa história aí quando ele chegou em Santos e agregamos quando agregamos o Roberto a gente ganhou o câncer ele veio junto e falou eu levo o câncer senão eu não vou né Roberto então a gente a gente não ganha nada sem ter trabalho junto o trabalho está muito concentrado na gente o Estivador para a gente é um sonho nesse momento de conseguir concretizar alguma cirurgia de realmente de qualidade na Baixada Santista e ter a qualidade desejada para um tratamento efetivo a gente vem sofrendo um serviço particular para fazer os tratamentos né Adel Roy então imagina no serviço público o que vai ser o sofrimento vai ser maior no hospital público que consiga dar acesso para a gente a um aparelho de Full HD e equipamentos de grampeadores ultrassônica ou qualquer uma dessas tecnologias que são caras é muito difícil né só que é mais cara essa paciente fora do serviço é mais cara essa paciente fora do trabalho essa paciente que não consegue ter uma vida conjugal que não consegue engravidar acho que isso é mais caro que qualquer coisa então realmente a gente vai precisar levantar dados como Adel Roy deu a dica juntar esses dados junto com o que o Luciano falou para que mais e mais verba e mais e mais profissionais se engajem nisso daí estou vendo a Herminda a Herminda é nossa diretora lá do hospital obrigado pela presença você que escutou bastante a gente falar aí do Estivador Estivador é um sonho que a gente está agora finalmente conseguindo pôr a gente aí dentro é lógico que a insegurança que a gente tem que o Guilherme comentou é que é um serviço meio Frankenstein porque a gente pegou de amizades e de grupos que trabalham com a gente para que a gente consiga criar um grande grupo de funcionamento o ideal como a Catiane e o Luciano estão buscando que eu acho que nem eles estão no ideal porque eles são fruto de muita luta e muita passar bastante o chapéu em tudo que é lugar mas eu acho que essas reuniões que a gente tenta criar há muitos anos e a pandemia realmente atrapalhou a gente tenta colocar todo mundo que gosta ou que faz um pouquinho dentro do mesmo intuito de ganhar um serviço para a nossa cidade eu acho que é muito difícil a gente fazer sem realmente alguém carregar o piano e nesse momento quem está carregando o piano da parte médica acaba sendo a gente que está aqui nesse grupo escutando um pouco disso a Audrey leva as rodas do piano para a gente e a gente vai aprendendo com as pacientes com as outras especialidades junto tem a fisioterapeuta aí a Riva e a Sinira representando a gente aí então é muita coisa e a indústria né Adel Roy se não puser a indústria junto se não puser a Johnson Meditronic são as duas fornecedoras de materiais para isso com certeza a gente não consegue fazer nada dentro do estivador a gente vai ter que fazer as cirurgias vai ter que colocar pessoas trabalhando com a gente de repente criar um serviço de estudo lá dentro também para poder trazer verba de outras formas para poder fazer mais gente fazer casos difíceis fáceis mesclando e colocando gente aí dentro não tem outra forma de fazer eu acho que na atual conjuntura a gente não consegue invadir o Guilherme Álvaro e fazer do Guilherme Álvaro a nossa referência como uma estrutura que tem todas essas áreas querendo ou não é um hospital geral o estivador está servindo para a gente fazer uma parte finalizar uma parte do projeto mas talvez não seja o grande estrutura em todos os aspectos Fabio vou fazer uma pergunta aqui que o Fernando colocou para o Catiane respondeu aqui no chat o Fernando perguntou ao professor Gibran como é que está a fila ali como é que funciona a parte da reprodução humana do pérola como é que está isso em termos de volume em termos de espera e depois para o Guilherme e para o Fábio também você já tem esse fluxo de atendimento do centro de endometriose aqui em Santos como é que faz para encaminhar pacientes como é que vai funcionar professor Gibran o setor de reprodução humana é um setor independente do setor de endometriose eles nos proporcionam eles nos oferecem uma demanda específica eles tem um ambulatório só de reprodução humana para pacientes da endometriose que são pacientes que nós direcionamos do nosso departamento para eles mas eles tem um brilhantismo um absurdo o professor Mário Cavanha que é o diretor do setor de endometria de reprodução humana tem uma equipe muito grande muito coesa e eles têm um andar inteiro só de reprodução humana é realmente algo encantador pensar que existe isso no SUS sinceramente um andar com o centro cirúrgico da reprodução humana com o laboratório tudo concentrado naquele mesmo andar novinho convido vocês para ver um dia realmente é algo encantador mesmo e a gente tem acesso direto se eu tiver que fazer uma endometriose numa paciente com grande comprometimento tiver que fazer uma salping deectomia bilateral na semana seguinte ou mês seguinte a paciente está lá fazendo fertilização in vitro então eu tenho umas facilidades no SUS que realmente acho difícil que seja é meio utópico pensar a nível de território nacional inveja boa viu Luciano inveja boa essa surra mas eu penso o seguinte Fábio se pode acontecer se isso acontece no no Pérola pode acontecer no Brasil inteiro porque a quantidade de dinheiro que o governo destina para a saúde é menor do que 5% se eu não me engano é 3% do PIB então acho que a gente pode pensar que isso é possível sim é uma questão de gestão foi o que a Catiane falou gestão em primeiro lugar se você souber fazer a gestão do dinheiro você consegue e otimizar o dinheiro porque assim como no privado a gente não não gasta um centavo com qualquer produto que seja dispensável entendeu a gente tem o harmônico sim mas não é para qualquer cirurgia é exclusivamente para reto-sigmoidectomia entendeu então não é que tem harmônico para fazer esterectomia não tem esterectomia é feita com bipolar e tesoura entendeu então não se gasta dinheiro à toa é uma questão de consciência e conscientização e o interessante pelo menos aqui na faculdade quando começou a compra e a licitação do OPME foi antes da minha entrada foi em 2013 se eu não me engano 2012 eles fizeram um grande projeto que se chama LAPSUS que era colocar laparoscopia no SUS então aqui na universidade a gente não tinha laparoscopia no SUS nem na geral nem na uro então era algo assim o residente ia treinar no hospital X com o preceptor então não era algo institucional e aí o projeto LAPSUS requeriu verba para isso então por mais ou menos quatro anos existiu essa verba LAPSUS onde a pessoa que ganhava a licitação a empresa que ganhava a licitação lembro que a primeira vez foi a ética e a Johnson a primeira que ganhou eles forneciam o material as pinças laparoscópicas permanentes forneciam o harmônico enfim o harmônico e o ultrassônico deles e forneciam o centro de treinamento então por três anos até a compra efetiva isso era feito via licitação ao PME então era uma era como se fosse algo interligado então só ganhava se tivesse essa premissa né do centro de treinamento material e a própria pinça e isso funcionou muito bem até realmente a compra efetiva e hoje a gente já tem há uns quatro cinco anos já tem a compra efetiva do material mesmo permanente pessoal acho que em relação ao fluxo não só o fluxo que você perguntou do Fernando isso Fábio a gente tem fluxo direto destinado da rede pública de Santos chega basicamente através ao Instituto da Mulher para as pacientes de Santos para as pacientes da Baixada elas são triadas cada uma em sua cidade eles oferecem um número de vagas eu não sei te dizer qual que é ainda essas pacientes triadas e com indicação cirúrgica já com os exames de imagem ultrassom preparo ressonância o que quer que tenha de endometriose vai chegar no Instituto da Mulher através do agendamento que é tipo sistema cross e vai agendar uma consulta lá para fazer a avaliação pré-operatória a avaliação pré-operatória confirmando indicação de cirurgia vai ser colocado na nossa fila que não existe a fila ainda a gente tem a primeira cirurgia prometida agora para dia 5 de setembro a gente vai fazer as primeiras quatro cirurgias que estavam indicadas na semana do fechamento da pandemia se eu não me engano era dia 20 de março uma coisa assim e essas quatro cirurgias que eu vou fazer agora seriam as quatro cirurgias do dia 20 de março então a gente vai fazer alguns atendimentos aí para criar já as pacientes futuras e vai se criar uma fila como tem em qualquer lugar dando preferência aí para ter algumas destinações de vagas para Santos e a baixada que eu ainda não me informei direito a gente ainda está formando essa fila mas não tem fluxo direto é sempre um fluxo via o BS eu queria comentar um detalhe Fábio você falou da fila eu me lembrei eu parei de chamar de fila a minha fila e passei a chamar de lista porque é impressionante o nosso ambulatório de endometriose intestinal porque talvez pelo fato dessas pacientes do SUS passarem tantos anos na fila esperando por um atendimento isso da paciente que chega no hospital terciário imagina daquela que não consegue nem entrar no hospital terciário aquelas que ficam lá ainda a nível de atenção primária ou BS sem acesso a um exame especializado sofrendo morrendo de dor e as pessoas falando para ela que ela está exagerando então eu passei a chamar de lista porque eu atendia um grupo hoje de 10 pacientes e falava nossa essa daqui está grave vamos colocar essa em primeiro essa em segunda essa em terceira essa em quarto na semana seguinte chegava 10 vezes pacientes 10 vezes mais graves e aquela ordem tinha que mudar totalmente então não adianta você falar para a paciente você está no quarto lugar da fila porque na semana seguinte ela pode parar no décimo entendeu então é lista é lista de prioridades eu acho que a nossa lista de prioridades Luciano eu acho que a nossa lista de prioridades como o Guilherme falou a gente tem uma rede pública de Santos relativamente boa já construída de muito tempo e o Guilherme já fez algumas como se fosse orientações para grupo de médicos ginecologistas para tentar tirar essas pacientes vamos dizer assim da fila de esperar a tal da fila entendeu então na verdade ela fazer uma triagem com ginecologista de uma forma mais clara eu acho que talvez seja a melhor coisa tentar evitar a paciente chegar numa situação tão grave a gente não tem que ficar operando endometriose intestino bexiga fazendo quase uma exenteração pélvica porque isso a gente não está tratando a gente está enxugando não está nem enxugando gelo porque já está tão gelado aquilo que eu acho que não é nem enxugar gelo a gente tem que tirar essas pacientes realmente da fila colocar essa paciente antes e talvez seja o maior objetivo desse grupo e do seu e da Catiane e dos grupos que se dedicam tanto é tirar a endometriose de quadros tão graves quanto a gente tem visto aqui e na saúde privada aqui em Santos não é diferente a gente opera uma semana na semana seguinte a gente pega um caso pior do que da semana anterior de cirurgias em cima de cirurgias que elas às vezes têm acesso a cirurgias mas não as cirurgias efetivamente então a gente operou acho que foi semana passada né Guilherme só para exemplificar isso uma paciente com plano de saúde com seis cirurgias feitas e a gente fez uma colé direita uma reta sigmoidectomia tirou um colo residual lá que tinha sido feito uma estereia subtotal com total doença em ligamento útero sacro e tira um pedaço da bexiga então a gente vai tirando o pedaço na verdade a gente não está tratando a gente está tirando o pedaço isso não é tratamento a gente não pode ficar esperando esse tipo de tratamento para ninguém roberto só ele permite rapidamente eu quero fazer aqui uma consideração quando o doutor fabio coloca quatro pacientes né que serão operadas mês nós tiramos quatro pacientes desta lista para hospitais de são paulo né então é uma demanda que diminui para as mulheres de são paulo e um sofrimento que a gente diminui também para essas mulheres daqui da nossa região é sofrimento este que mulheres muitas vezes depois de anos aguardando uma cirurgia para um hospital em são paulo muitas vezes elas chegavam lá de ambulância e tinham que voltar do mesmo jeito que foram porque faltava um exame o exame não estava atualizado né olha o sofrimento desta mulher quantas não sofreram é essa esse histórico quantas não tem esse histórico e sofreram essa questão infelizmente hoje a gente luta além de termos essa essa melhora né que a gente tem que avançar em relação à endometriose mas a gente luta pelo básico ainda né eu estava há duas semanas lá no Instituto da Mulher onde a minha presença é frequente diante das demandas que nós temos e necessidades estamos aí para a luta como bem falaram aqui para um mastologista né nós temos o concurso público homologado tem mastologista lá que passou o concurso e a gente está lutando para contratar um mastologista é uma vergonha desculpa para uma cidade como da cidade de Santos é uma vergonha não posso dizer outra coisa né e aí a gente olha a demanda que por conta dessa pandemia ela triplicou a lista aumentou as mulheres já não sabem mais é o Instituto da Mulher lá com o seu pouco corpo clínico que tem que é de excelência tentando atender aqui ali mas eles também são humanos e tem suas limitações e a gente entende que a gente está passando por uma situação bem complexa então além de lutar pela endometriose a gente tem ainda todas as outras áreas todos os outros assuntos que deveriam ser básicos que nós não deveríamos estar lutando mais e nem falando que deveriam ser situações comuns que deveriam naturalmente serem resolvidas no seu dia a dia mas a gente está em fazer reunião com o chefe de departamento para que ele possa abrir um processo para chamar o mastologista porque o Instituto precisa e que precisa atender toda a demanda e além de resultados para câncer de mama biópsias que tinham sido feitas não tinham os resultados não chegaram e para as mulheres que ainda estão para fazer a biópsia né então a gente teve que entrar nessa luta para aí sim mudar o local que antes era a FIP agora o Novo Ambesp que é um outro uma OS que vai fazer gente sabe se não tiver esse olhar realmente que vocês estão tendo essa preocupação esse comprometimento vocês profissionais da área médica que poderiam estar em seus lares agora vendo sua TV o seu filme sua novela ou qualquer outra situação que vocês quisessem vocês estão aqui né nós estamos aqui e isso sim faz a diferença não canso de falar para o Dr. Guilherme para o Dr. Fábio para as meninas para todos os especialistas que nós temos contado isso sim faz a diferença isso sim move a sociedade que este movimento ele seja permanente e somente fortalecido a gente quando o Dr. Carlos Deói fala em relação às OS infelizmente essa é uma tendência que veio para permanecer e cada vez mais fortalecer né sou a favor em determinadas áreas em pouquíssimas áreas mas não em relação a questão da saúde de forma geral né abraçando o mundo eu acho que mas mesmo assim com as OS aí presentes a fiscalização ela permanece porque o dinheiro público está sendo investido lá do meu olhar a OS não vai se escapar então a gente tem prestação de contas eles precisam prestar essas contas saber onde esse dinheiro foi aplicado né cada centavo colocado lá a gente na verdade quando a população escolhe seu representante é para isso e eu estou com muito respeito sempre a todos mas a devolutiva tem que ser dada da sociedade então essas minhas considerações parabéns a todo este grupo que está até essa hora aqui olha discutindo saúde pública isso sim faz a diferença na sociedade parabéns parabéns a todos belas palavras agradecer o pessoal da Johnson aqui semana passada teve um pouco expertise da Johnson participei lá fantástico também sempre apoiando nos ajuda também de várias formas seja no setor público ou no setor privado ao pessoal que lutou por tudo isso acho que a Associação das Endomulheres que foi atrás dos seus interesses acho que encontraram um respaldo importantíssimo na vereadora que encabeçou tudo isso que efetivamente fez acontecer mas também quero lembrar de como tudo começou e tudo começou acho que com o próprio Fábio e principalmente com o Guilherme então vou passar a palavra final aqui para o Guilherme fazer o breve encerramento dele já agradecendo a todos espero que todos nós consigamos aí daqui para frente fazer com que a nossa população principalmente a nossa população feminina consiga ter acesso a uma saúde de primeiro obrigado a todos Guilherme com você também só gostaria de agradecer 22 e 24 temos 40 pessoas aqui na plugada muito obrigado a todos eu gostaria de dizer a todo mundo que está aqui tem alunos tem residentes tem estagiários tem fisioterapeutas tem nutricionista estou vendo a Bruna aqui tem muitas pessoas que estão interessadas nisso estão interessadas pelo simples fato de gostar do assunto de poder se ajudar então eu queria deixar a mensagem que nós vamos fortalecer essa rede nós vamos conseguir mesmo que nem sempre com os fluxos dados pelo SUS a gente vai conseguir fortalecer essa rede de cuidados com os pacientes a gente vai conseguir chegar num atendimento melhor cada dia eu gostaria muito de agradecer ao professor Gibran a Audrey a Catiane por ter ficado até esse horário com a gente eu acho que estão deixando para fazer coisas que vocês precisam mas muito obrigado acho que foi muito importante e muito obrigado a todos que tem participado dessa corrente de força para a gente conseguir montar o SUS obrigado a Johnson mais uma vez pessoal nós vamos ter mais reuniões ainda esse ano nós vamos falar de coisas bastante legais vamos falar de ensino nós vamos falar de temas tabus como cannabis como internet e tudo mais então eu gostaria de manter vocês unidos aqui com a gente agradeço demais a presença de quem está no núcleo e está aqui então já fica o convite para vocês para a próxima tá bom grande abraço muito obrigado boa noite todos tenham boa noite obrigado tchau 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 tchau